Meninas, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, né? Vamos lá, gente, que nós temos dicas hoje importantes de acabamento, tá? Bom, eu já deixei um laço nesse modelo aqui, prontinho, tá? Pra poder finalizar. E que modelo é esse? É o Amor Alivia. Nós vamos fazer agora, nesse vídeo, essa decoração, a base e o lacinho da lateral, que não vai ser esse na fita número 9. É opcional. Porém, eu vou estar fazendo desse modelinho aqui, ó, que é o na fita número 5, gente. E o próximo vídeo eu vou estar fazendo esse modelo aqui, que vocês tanto estão me pedindo, com esse acabamento, tá? Então, fique atenta. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu joinha agora. Vai ficar sério, hein? Bom, eu deixei aqui, ó, tá? O Amor Alivia prontinho, tá? Pra receber a base, o lacinho da lateral. E esses detalhes aqui, que é o que nós vamos fazer agora. O gabarito, de 6 centímetros, tá, gente? Pode fazer com o de 5 também. Eu já deixei um lacinho pronto, prontinho pra adaptar. E deixei a medida aqui. Então, ó, se você não tem ele MDF, tem uma super dica aqui no canal, de papelão, tá? Fita número 5 é opcional, você pode fazer também com a número 9. De 23 centímetros, tá? Então, serão dois pedaços. Fita número 2, pra acabamento, é o lançamento da cinza. Agora, pra fazer a base, eu vou estar usando o gabarito de 11 centímetros. E vou precisar... Fita número 9, pra clarear o laço. Geralmente, eu coloco a fita de dentro, tá? Então, ó, 61 centímetros da fita. E as pontas, porque ele vai ser de 3 pontas, tá? E dois pedaços, sendo um cinza, de 12 centímetros e meio. Ok? Base, nós já vamos fazer os detalhes, nós vamos usar essa florzinha de tecido prançada, tá? Aqui, eu já deixei duas prontas, e vou trabalhar duas com vocês, ó. Serão um total de 6, pra fazer aquele enfeite. Essa folhinha, todo esse material aqui, gente, vocês encontram na Pintando e Bordando. E esse ponto de luz, tá? Ali. Esse aqui é o 6. Então, você pode ver o que seja ideal. E você pode fazer também esse trabalho aqui, ó, com pérola, tá? Então, vambora? Vou começar pela base, tá? Você vai pegar o isqueiro, sei lá, uma das pontas. Aqui, ó, você vai começar por onde você quer que fique. Por exemplo, o laço tá aqui. Eu quero a ponta aqui, Lili. Então, você tem que começar nessa posição aqui, ó, tá? Então, você vem aqui, faz isso. Aí, coloca um bico de pato aqui. Aqui, ó, eu deixei um espaço de um dedo, tá? Ali, ó, um pouco mais de um dedo. Então, ó, reto, ó, atrás é reto, tá? Na mesma distância daqui, eu vou deixar aqui, ó. Agora, aqui, eu vou subir, ó lá, trançando pra cima, tá? Aqui atrás vai ficar reto. Eu vou trazer não por cima, gente. Tem que ficar na lateral, tá? Ali, ó, do lado. E aqui, eu vou descer, voltando na posição de onde foi o começo, tá? Antes de você fazer o alinhado, você faz isso aqui, ó. Coloca o bico de pato desse lado. E o bico de pato desse lado aqui, dando apoio aqui. Por quê? Porque aqui atrás a fita vai ficar retinha, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a fita cinza por baixo e a marfim. Gente, eu coloco assim, nessa posição aqui e dou um corte. Ó, tirei aquele excesso ali. Vou mostrar pra vocês qual posição, ó. Tá vendo? Eu deixo ela tortinha aqui. Nisso, eu vou colocar aqui, ó. Nesse esquema aqui, ó. Tá vendo? Centraliza aqui, ó. Pra vocês verem. Presta atenção. Eu deixo esse espaço aqui de um centímetro, tá? Agora, eu vou tirar o bico de pato. Eu vou fazer isso aqui. E vamos pra alinhado, tá? Vou pegar a linha. Gente, eu gosto de trabalhar com a linha de pipa, tá? Ó. Um, dois. Eu dei dois pontos nessa parte aqui, entrando pela parte de cima. Um, dois. Agora, ó. Três. Eu já pulo. Pra cá. Agora, ó. Quatro. Aqui, ó. Cinco. Seis. Agora, sete. Oito. Vamos tirar. No gabarito, hein. Tirei. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui. Ó. Prontinho. Agora, eu pego aqui e selo. E vou puxar. E fechar, ó. Tá? Ali. Agora, eu vou voltar com a agulha. Tá? E com a linha. E já está prontinho, gente. Ó. A base já está certinho. Aqui, eu já posso cortar. E ok aqui, ó. Agora, nós vamos colar. Colar com a cola quente. Vamos lá, ó. Cola quente aqui no meio. Tá? E eu vou adaptar o laço dessa forma aqui. Ó. Costura com costura ali, ó. Tá? Prontinho. E vou deixar ele secando um pouco. Já já a gente vai fazer esse corte aqui, ó. Enquanto o laço seca. Porque eu não gosto de mexer muito no laço com a cola ainda secando, não. Mas, enquanto é isso. Eu vou fazer agora o lacinho da lateral. Ó. Os dois lacinhos, eu vou começar sempre do mesmo lado. Tá vendo? O anterior, eu comecei dessa forma aqui. Aqui na pontinha. Subindo. Tá? Deixei um dedo aqui de distância, ó. Subi. Atrás. Ficou reto. Trago a fita bem próxima aqui. E aqui, ó. Eu desço. Eu deixo a fita desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Ali, ó. E agora, eu vou fazer o alinhado. Então, ó. Um. Bem aqui na ponta. Entrando. Dois. Esses dois pontinhos aqui, eles ficam somente nessa fita. Não pega de trás, não. Tá vendo? Então, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, serão dois pontinhos aqui. Dois, pegando as fitas. E dois aqui. Vamos tirar do gabarito. Aham. Agora, eu puxo e fecho, tá? Então, ó. Eu vou voltar com a linha. Dessa forma aqui. Ficando desse jeito. Agora, eu pego aqui e corto, gente. Olha que coisa fofa. E eu posso fazer o acabamento nesse modelo com a número nove? Não. Não, porque vai ficar muito grosseiro, muito grande, pra colocar na lateral, tá? Gente, agora nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Detalhe. A posição da fita tem que ser essa, tá? Pra ela encerrar descendo. Então, aqui, ó. Na parte de trás. Você vai fazer isso aqui. Uma gotinha. Colocar a fita número dois. E vamos dar a primeira volta ali, ó. Dessa forma aqui. Arrumando, tá? Ó, dei a primeira volta, né? Agora, a segunda volta. Você vai chegar aqui. Segurar. Torcer a fita dobrando. E virar. Aqui, ó. Nós vamos cortar nessa posição. Por isso que eu comecei daquele jeito. O acabamento vai ficar pra baixo. Não vai aparecer, tá? Então, ó. Cola quente. Ok. E agora, vamos selar. Ficando dessa forma aqui. Olha que lindo! Agora, já vou cortar, ó. Isso aqui eu tô cortando nessa posição. Outro eu não cortei nessa, não, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. A gente vai fazendo um detalhe diferente. A cada laço, tá? Os dois lacinhos estão aqui. E eu já vou colocar eles no ar. Ó. Fita número dois. Cola quente. Passar aqui, ó. Pra esfriar. Então, deixa aqui. Enquanto eu vou colocar o bico de pato já encapado, tá? Eu tô usando a mesma medida de bico de pato. E respeitando todas as medidas que eu dei nesse passo a passo, tá? Tá? Vou pegar aqui. Apertando, vou virar e vou girar, gente, tá? Ó. Abri o bico de pato. E vou passar por dentro. Vou fazer a segunda volta, tá? Ok. Aqui eu vou cortar. Vou selar, tá? Vou passar cola quente. Prontinho. Deixa eu dar mais uma selada aqui, ó. Agora eu vou abrir. Muito importante você ensinar. Mostrar pra tua cliente, tá? Onde ela segurar. Ao invés de ela abrir o bico de pato assim, ela coloca o dedo aqui entre a base pra abrir. Então, ó, cola quente agora. Cola quente na fita número 2, tá? Eu vou fechar aqui. Prontinho. Agora nós vamos arrumar. Vamos lá, ó. Ok. Que lindo, gente. Arrumei o laço. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os lacinhos laterais. Então, ó. Esse lacinho aqui, eu me concentro, gente. No meio. Tem que ficar essa direção aqui. Vocês me perguntaram, ah, mas eu coloco aqui entre as fitas? Não. Você tem que concentrar, ó. Aqui. Então, você pega aqui e aqui. Agora você se concentra ali, ó. Olha pro meio, pra fita número 2 lá no meio. E você coloca o lacinho segurando a fita número 5. Por esse volta da arrumadinha ali, ó. Ele vai ficar certinho. Porque o que ele tem é que ficar retinho aqui, ó. Tá? Bater retinho aqui. Então, ó. Agora eu vou passar novamente. Então, cola quente. Ok. E a mesma coisa, ó. Segurar aqui. Prontinho. Olha que escândalo que ele fica, tá? Agora vamos fazer aqui a ponta? Ó. A ponta eu faço assim, dessa forma. Faço uma voltinha. Mais redonda, tá? E depois puxo uma perninha. A outra, eu faço, ó. Arredondada. E a outra eu faço retinha. Tá? Você pode aqui escolher o corte que você quiser. Um pro lado, outro pro outro. Vai de inspiração, ó. Ok. E agora nós vamos para a florzinha. Eu já deixei essa e essa pronta. Agora eu vou fazer essa de final com vocês, ó. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Nós vamos seguir o mesmo desenho, tá? A mesma decoração. Então, essa florzinha eu vou colocar aqui. Ela já está costurada. E eu vou dar essa dica agora, tá? Então, eu colo aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou pegar a agulha, tá? E a linha de nylon de 25 milímetros, gente. Essa daqui, ó. Você pode pegar na marca que você quiser. E vou costurar. Então, eu boto uma florzinha sobre a outra, tá? Dessa forma aqui, ó. Uma cobrindo a outra. Eu vou colocar a agulha de baixo pra cima, tá? Com um nozinho e um fio só. Vou trabalhar em um fio, tá? Aqui eu vou pegar o ponto de luz. Ele tem um buraquinho pra você costurar. Ali, ó. Então, eu vou passar com a agulha, ó. E vou trazer ele sobre aqui, bem no miolinho da flor. Porque onde o nylon estiver saindo, tá? Ele tá saindo aqui. Vou botar a agulha pra vocês verem, ó. Ele tá saindo daqui. Então, eu vou vir reto pra cá. E vou voltar com a agulha por dentro da flor. Ali, ó. E vou puxar. Agora, eu volto com a agulha aqui na lateral do lado. Porque ele tem dois buraquinhos assim e dois assim, ó. Vou pegar aqui. Vou passar novamente ali, ó. Pra agarrar bem. Ficar bem costurado, tá? E vou voltar ali pra trás. Quer dizer... Fiz o desenho de uma cruz com nylon por dentro do pontinho de luz, tá? Agora, eu volto aqui, ó. Por onde comecei. Vou passar com muito cuidado, gente. Com a agulha ali. Não vou passar muitas vezes, tá? Por causa da pedrinha. Aí, aqui, vou fazer o acabamento. Eu passei três vezes, tá? Costurei. Ó. Vou dar o primeiro nó aqui atrás. E agora, vou dar o segundo nó. Gente. Aqui atrás, ó. Terceiro. Nó. Vou cortar o nylon, deixando um pedacinho, uma pontinha pra agulha segurar. Ok. Deixa eu tirar essa pontinha desse nylon que tá aqui. Nozinho anterior. E já tá aqui, ó. Prontinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folhinha, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui. Eu vou colar aqui atrás. Ó. Com cola quente. Com cola quente. E vou colocar a folhinha, a florzinha aonde eu quero, ó. Nessa posição aqui. Depois que eu colocar, eu vou pegar do meio. E vou trazer assim pra cima lá. Agora, eu vou vir aqui do lado e vou aplicar a segunda, tá? Ó. Dessa forma aqui. E olha que coisa mais linda que ficou super fácil de fazer, né? Agora, vamos colocar aqui a etiqueta. Ok. Que essa daqui é a assinatura do laço. Não pode ficar sem. Ali, ó. Já está prontinho, gente. Agora, você abre aqui essa parte de cima. E já tá aqui, ó. Dicas pra vocês. Agora, vocês fiquem atentas, tá? Que a próxima dica é esse papi aqui, ó. Maravilhoso. E, em seguida, tá? Nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Esse arranjo. E vou ensinar vocês como aplicar essa borboleta de metal. Bom, se você gostou, curte, compartilha, comenta aí, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. Mas que vocês sonhem. E além de sonhar, que vocês realizem. Que vocês acreditem de verdade o quanto são merecedora de tudo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.